Nós vamos, nesse momento, fazer a oração para que possamos iniciar a nossa trajetória da noite. Nesse momento, vamos elevar os nossos pensamentos ao Senhor da Vida. De sorte a fecharmos o mundo íntimo, fazendo aquela introspecção necessária para que a gente possa estabelecer aquela conexão necessária para iniciarmos a nossa tarefa. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre. Nesse momento, nós suplicamos as bênçãos para a nossa tarefa. Que possamos, nesse instante, Senhor, estabelecermos aquela conexão com o mundo maior. De sorte, a angariar aqueles recursos que necessitamos, para nos fortalecermos, para recolher da misericórdia divina a medicação necessária para nós. O robustecimento da nossa fé. A dinâmica da esperança que possa brotar dentro do nosso coração, em busca de uma qualificação da nossa vida. Que possamos, em conexão com o mundo espiritual maior, formarmos aquela corrente positiva para que, inclusive, possamos, Senhor, abraçarmos a todos que sofrem, que se encontram nesse momento vinculado à nossa casa. Orarmos por todos aqueles que amamos, nossos amigos, familiares, que possam ser protegidos, que possam ser protegidos, que possam ser protegidos, que possam ser protegidos, e que possam ser protegidos, Nesse momento, rogamos também por todos os nossos amigos, internautas, que nos acompanham dos seus lares, que todos estes possam se sentir abraçados pela fraternidade, pela casa de Kardec. E assim, nestas vibrações, de profundo respeito, agradecimento pela oportunidade, nós pedimos aos Espíritos que coordenam essa casa, a autorização, para iniciarmos a reunião da noite. Seja conosco, Senhor Jesus, hoje, agora, e por todos sempre. que assim seja, graças a Deus. Bom, gente, com isso, boa noite para todos. É com muita alegria que nós estamos de volta, hoje, numa dinâmica diferente, daquela que empreendemos na quarta-feira, que tem o primeiro momento, reflexões em torno do estudo sistematizado, com a Maria Azevedo, e naquele segundo momento, que vocês já conhecem, a gente faz o Evangelho em vida. Hoje, como a Cida teve um impedimento, nós vamos tentar substituí-la, mas, não vamos entrar no Exide, deixar para a tarefa, para ela, semana que vem. Então, nós vamos entrar direto no Evangelho, e vamos trabalhar os aspectos, que a espiritualidade reserva para nós, nessa noite. Carinhosamente, nós estamos dando o título, para a nossa reunião, de o arrependimento. Então, nós vamos trabalhar, com o texto do Evangelho, que na realidade, é um texto pequeno. São seis versículos. E eu acredito que ele vai ter, muito recurso, muito material, para esse período todo, que nós vamos estar juntos. Então, vamos lá. Nós vamos trabalhar, com o Evangelho de Lucas, hoje, no capítulo sexto, ou melhor, no capítulo cinco, num texto, que é intitulado, A Vocação de Levi. Então, eu vou fazer a leitura, e depois da leitura, a gente, vamos começar, a trabalhar juntos, para ver o que está nos reservado. Vamos lá. Lucas, o evangelista, escreve assim. depois que Jesus cura um paralítico, ele sai. E saindo dessa circunstância, ele viu um publicano, chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe, segue-me. E ele, Levi, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. e fez-lhe Levi um grande banquete, em sua casa. E havia ali uma multidão de publicanos, e outros que estavam com ele à mesa. E os escribas deles, e os fariseus, murmuravam contra os seus discípulos, dizendo, Por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus, respondendo, disse-lhes, Não necessitam de médico, os que estão sãos, mas sim, os que estão, enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim, os pecadores, ao arrependimento. Eu não vim chamar os justos, mas sim, os pecadores, ao arrependimento. Nós temos uma hora e vinte minutos. Será que esse material pequenininho aqui, dá para a gente trabalhar? O que vocês acham? Ou é pouco? Vamos ver no que dá? Então se preparem, ajustem a cadeira, se posicione, surpresas poderão estar a caminho. Não é isso, Dona Neuza? Então vamos lá. Essa passagem, ela tem um simbolismo muito interessante. Por que? É uma descrição de um momento importante em que Jesus vai convidar Levi para segui-lo. Levi, depois de batizado, ou seja, convertido ao cristianismo, ele adota, então, o nome de Mateus. Então, o apóstolo Mateus, antes, se chamava Levi. E o interessante, porque ele estava na recebedoria. O que significa isso? Ele era um publicano. ele colhia impostos, ele cobrava impostos. Então, ele era um representante, ele tinha um cargo público, ele representava o imposto de renda, naquela época. Ok? Ele era o carnê do leão ambulante. Então, vocês imaginem como que ele deveria ser uma pessoa benquista entre os seus pares. na cidade, todo mundo gostava dos publicanos. Eles cobravam impostos. E os impostos eram endereçados para quem? Para os romanos. Porque o império de Roma tinha se expandido e Jerusalém estava sob o domínio de Roma. Ok? Então, observem bem. além de tudo, ele era representante de invasores. Então, aqui nós vamos observar que no encaminhamento da conversa, do encontro que foi favorecido por Levi na casa dele, que foi um banquete, nesse banquete tinha outros publicanos, mas também tinha fariseus. tinham pessoas que ocupavam outras posições no contexto social judaico. E Jesus estava ali entre eles. E Jesus foi indagado por aqueles que estavam ali. Já que Jesus, não é? Como aquele que apresentava-se como mestre, que trazia ensinamentos de cunho espiritual, que curava, que dava vida. Jesus estava num lugar um tanto quanto estranho, e por isso ele estava sendo questionado por aqueles que frequentavam aquele ambiente. Mas o senhor não é mestre? O senhor não é uma pessoa diferente? o que o senhor está fazendo aqui no meio de pessoas de má vida? Entendeu aí, gente? Pessoas de má vida. Então, significa que os publicanos ali eram também desconsiderados. Ok? Bom, e aí Jesus vai trazer esse ensinamento extraordinário a definir que os sãos não precisam de médico. quem precisa de médico são os enfermos. Agora, interessante também que mais à frente ele vai falar de uma enfermidade de cunho moral, porque ele vai falar sobre arrependimento. Ele vai falar aqui no final de justiça, ele vai falar aqui de beneficência, e que ele estava ali para auxiliar a todos que estavam naquele contexto. Ficou claro isso aí? Esse ponto? Ok. Agora, observem bem que interessante, porque agora nós vamos trazer esse conteúdo para a gente aprofundar mais um pouco. O estudo do Evangelho, ele sugere para nós, à luz da doutrina espírita, que a gente primeiro faça uma análise dos textos, contextualizando-os, para a gente entender. O que está acontecendo aqui para efetivamente nós buscarmos um conteúdo moral, a moral da história, mas depois nós temos que entrar dentro do texto. Porque quando você entra dentro do texto, esse texto começa a ter, a tomar aspectos de vida. Deu aí? Ele tem que ter a ver com a sua realidade. Nós temos que, e muitas vezes a gente até usa aquelas frases de efeito, vamos fazer uma viagem no tempo, vamos lá no período da Galileia, vamos relembrar de Jesus e etc. Para começar a suscitar na nossa intimidade a possibilidade de você criar o ambiente. Porque a partir do momento que você começa a criar o ambiente, você ver cenas, cheiro, barulho, etc., você automaticamente passa a viver aquela realidade. Não é assim que um filme, uma peça teatral, ela efetivamente vai proporcionando para nós? Não é assim? Tanto que quando, por exemplo, você está assistindo um filme de época, por exemplo, existe até uma tendência nossa a entrar numa sintonia muito fácil com determinados ambientes, com determinadas histórias. Tem pessoas que falam assim, por exemplo, nossa, eu gosto tanto de assistir filme que tem a ver com o Egito. Outros vão falar assim, eu gosto tanto dos filmes judaicos, daquela época de Jesus. aí outros já gostam, por exemplo, de períodos diferentes na história medieval, lá na Inglaterra, histórias que têm a ver com a Espanha, e aí vai, como os Estados Unidos, enfim, nós vamos nos identificando com as histórias que a gente vai, nós vamos nos deparando. Isso fala muito do nosso passado espiritual, espiritual, ok? Então vai aí já uma dica para vocês. Tem muito a ver com o nosso passado espiritual. Aí alguém pode dizer assim, mas engraçado, eu me identifico com todos os filmes, com todas as histórias, eu incorporo a história, eu incorporo os personagens, e aí vai. Aí eu posso até dizer que até, como nós já tivemos muitas existências, você pode, inclusive, estar vivenciando nestas situações experiências progressas. Mas também, existe também a própria questão da criatividade da mente, da adequação às histórias, enfim. Mas no fundo, no fundo, tem umas que chamam mais atenção nossa, que mexem mais com o nosso coração. No caso do Evangelho, nós demos essa passeada para dizer o seguinte, no Evangelho, se você não entrar nos procedimentos, se você não procurar se identificar com os personagens, com as paisagens, etc., fica um tanto quanto complicado para que você possa tirar o espírito da letra. Ok? Então, ou seja, para estudar o Evangelho, nós temos que, no mínimo, abrir o coração. Porque senão não vai dar liga. Não dá. Jesus foi questionado pelos discípulos sobre quem é o maior no Reino dos Céus. Isso está no Evangelho de Mateus, no capítulo 18. Observem bem o símbolo. Ele manda que traga uma criança, coloque a criança no meio daqueles que indagavam, e ele diz assim, Enquanto não converter-des e vos tornar-des igual a essa criança, não podereis entrar no Reino dos Céus. A pergunta era de quem era o maior. E ele diz assim, para você entrar no Reino dos Céus, você tem que se fazer criança. Como assim? Ele está falando da criança que está reencarnada, aquele espírito que está trazendo uma bagagem? Não. Nada disso. Ele está falando sobre o estado de alma. A criança no sentido de pureza, no sentido de você desvestir-se de preconceitos. A criança acredita no pai. A criança fica expectante do abraço da mãe. Não é assim? Quando crianças, nós somos extremamente sensíveis. Porque o mundo de fora, ele não tem tanta importância. A gente vive uma realidade extraordinária, que é a própria realidade que a gente traz no mundo espiritual. Tanto que a criança é muito mais ligada no plano do espírito do que no plano dos homens. A criança em terra, a idade, ela se comunica com os espíritos. Ela identifica espíritos com muito mais clareza do que os adultos. isso é um processo natural. Da mesma forma que o velho, o ancião, como ele já está num processo, ao contrário da criança que está se apegando à matéria, o idoso, ele já está num processo de desapegar da matéria, então uma pessoa idosa, ela ganha em qualidade de sensibilidade. Ela vai se desprendendo, então ela vai como que intensificando a sua relação com o mundo espiritual. Para que quando acontecer o desencarne, ela já está, vamos dizer assim, num processo de adequação, de penetrabilidade, ou de um intercâmbio vibracional, tão efetivo, que costuma quando a desencarnação se dá de uma forma muito natural, espaçada, ou a longo prazo, se eu posso assim dizer, nos últimos momentos do idoso, ele já está conversando com os desencarnados. Ele conversa com o encarnado e conversa com o desencarnado. Aí quando os laços, quando ele cessar o fôlego da vida, ele inclusive vive uma, eu posso dizer assim, uma dupla realidade. ele não sabe se ele está lá no mundo espiritual ou se ele ainda permanece no mundo dos ditos vivos, dos chamados encarnados. Aí tanto que não existe agressão, alguém vai dizer para ele, você morreu. Não. costuma ser um vovô, uma vovó, uma esposa, um filho, aí ele vai sendo como que acolhido, recebido, aí ele vai subentendendo que ele desencarnou de uma forma muito natural. Aí é como que ele naturalmente vai percebendo que ele tem que deixar o plano que ele vivia, que ele está efetivamente se libertando. Ok? Bom, eu estava falando da criança. A criança, ou seja, o estado de alma do espírito para receber o evangelho, ele tem que percorrer esse caminho, o da abertura do coração. Então, uma reunião de evangelho, se você entrar dentro de um plano de questionamento, de crítica, de intelectualidade, você pode ter certeza que o que você vai assimilar é muito pouco. Muito pouco. Por isso que, graças a Deus, hoje, nos nossos portais de comunicação espírita, nós temos, assim, uma variação de expositores, de conteúdo, exatamente para disponibilizar, como se fôssemos colocar tudo na mesa, para que cada um possa buscar naquele tipo de petisco que mais lhe atende. Porque se você for entrar para assistir uma reunião de evangelho, de doutrina espírita, com um expositor que você, por exemplo, não tem afinidade, você pode saber que você já vai começar tendo problema. Você tem que trabalhar com aquele conteúdo que tem a ver com você. eu falo da casa espírita. A casa espírita que você frequenta tem que ser aquela casa que você se sente em casa. Não adianta. Porque toda casa espírita bem orientada, ela vai estar traduzindo a doutrina espírita, o pensamento de Allan Kardec. Mas existe maneiras de fazer. Existem pessoas que podem te atender. Mas não é só pessoas humanas. Existem objetivos bem definidos da casa espírita. Então você pode entrar numa casa espírita que tem essa mesma dinâmica. Igualzinho. As paredes são iguais, as pessoas fazem a mesma coisa. Mas o que que é importante? É você ter a identificação vibratória. Não é o espaço. Não são pessoas. É energia. É energia. Tanto que nós temos pessoas aqui na FIAC que saem lá do outro lado da cidade e enfrentam esse trânsito todo complicado. Não, eu gosto de vir é aqui. costuma do lado da casa dele ter uma casa espírita. Eu gosto de vir é aqui. Isso aqui me atende. Como possivelmente existem muitas pessoas que moram do lado aqui da FIAC e ele se sente bem lá no Centro Oriente lá no Glacos ali na casa onde aqui do lado onde trabalhou um grande espírita que foi João Nunes Maia. Ele trabalhou aqui do lado aqui no bairro no Maria Nunes aqui no bairro 1º de Maio não é? Arão Reis 1º de Maio é isso aí Arão Reis é é o pessoal gosta de ir lá entenderam o que eu quero dizer? Evangelho se você não tiver com o coração aberto poxa eu quero eu preciso não adianta forçar a porta mesma coisa o livro né? o que que tu gosta de ler? o que que te apraz? o que que te alimenta? é por aí agora tem hora que no livro você dá uma forçadinha do lado de cá porque senão você também fica preso é o que eu falo para vocês imagina a turma que trabalha na FIAC eu digo assim vocês frequentam outra casa? ah não Casalberto é só a FIAC eu vou dizer eu acho que vocês deveriam rever conceitos mas não estou entendendo eu acho que você deveria ir lá no Verne eu acho que você deveria ir lá no Ló eu acho que vocês deveriam ir nas casas espírita de Belo Horizonte de repente você vai se identificar muito mais lá do que aqui ó Casalberto mas você está julgando contra o seu patrimônio não não está julgando contra o patrimônio não nosso trabalho aqui é de libertação não é de aprisionamento tolo é aquele que quer juntar celeiro não evangelho é para libertar é para mostrar que a vida oferece para nós N possibilidades e quando você assenta quando você se acomoda tem algo de errado tem algo de errado o espírita por exemplo que não tem interesse em ler em estudar ele precisa rever o conceito dele sobre espiritismo porque doutrina espírita é uma faculdade que não tem fim não é para você ficar graduado não tá nem tirar diploma ficar doutorado não é phd embora tenha espírito aí que é que se acha mas não é isso não mas o aprendizado ele é perene ele é constante nós falamos aqui segunda-feira não foi nós podemos ficar com essa passagem do evangelho que até agora não entrei nela com essa passagem do evangelho nós podemos estudar aqui um ano inteiro seis versículos vai ter material para você aprender nesses seis versículos um ano inteiro aí tem gente que fala assim não vai voltar lá não os papos são os mesmos repete a mesma coisa só que o indivíduo não percebe que cada vez que ele vem à casa espírita ele está num estado diferente de espírito cada vez que a gente entra na casa espírita você está vivendo um momento diferenciado você veio do seu trabalho Márcia você enfrentou hoje um desafio quarta-feira que vem quando você voltar para a reunião você vai voltar do mesmo trabalho percorrer talvez a mesma distância o mesmo trânsito mesmo meio de locomoção mas você vai chegar aqui diferente a forma de expressão de colocar o evangelho será diferente vocês não tenham dúvida isso tudo para falar sobre pureza da alma isso tudo para falar sobre como é importante você estar com o coração aberto para receber os sinais da vida porque o tempo todo o Senhor está endereçando uma notícia o tempo todo ele está te dizendo alguma coisa por isso a revelação doutrina espírita é uma revelação mas vamos dizer que a revelação espiritual ela acontece o tempo todo na nossa vida pode se dar a revelação espiritual ela pode ter como um veículo um perfume de uma flor um canto de um roxinol ou de repente o estrondo de uma bomba Deus fala com os homens pelos homens por isso não desconsidere eu costumo dizer que você encontra um indivíduo complicado no caminho chega perto de você até situação complicada para te pedir uma moeda alguma coisa assim eu tenho aprendido que nesses momentos tem alguma coisa batendo na sua porta eu presto atenção até nas frases que são ditas que costumam ser os médiums mais autênticos e tem muita gente pagando aí para médium espírita lemão faz isso tem gente que paga caro está gastando dinheiro à toa porque a vida está te contando muita coisa se você não está tomando conhecimento dela você está querendo ir embora mas tem alguma coisa dizendo é melhor você ficar por quê? tem alguma coisa para acontecer a gente não sabe o telefone está para tocar e quem sabe um tio se eu desencarnando daqui a pouco nós fizemos um estudo em Santa Fé do Sul São Paulo vou mandar um abraço para eles foi acolhido lá com muito carinho hoje eu estou batendo papo com vocês já notaram lá em Santa Fé a Casa Espírita agora me fugiu o nome a Casa Espírita ela é um contexto existe um abrigo de pessoas idosas lugar bonito grande e a Casa Espírita no meio e nós chegamos lá e fomos acolhidos de uma forma tão especial pessoas simples o salão lotado você viu algumas cenas pela internet a internet caiu que pena e aí começamos a fazer o estudo o estudo começou aí logo em seguida chegou umas cinco ou seis cadeiras de rodas com senhoras que são obrigadas lá no asilo e elas ficavam na primeira fila aí impregnou o ambiente eu falei assim meu Deus isso aqui que é cristianismo isso aqui tem a ver com Jesus porque muitas vezes a gente quer os ambientes elitistas que são destituídos de vida infelizmente porque a gente fica tão no superficial que a gente esquece o que que é o espírito e você diante do sofrimento da dor querendo ou não você é convidado a refletir que você tem limite que o que está em festa pode acabar de uma hora para outra fizemos um estudo espiritualidade atendimento uma coisa extraordinária aí quando foi sei lá uns 15 minutos para o término a gente já estava nos movimentos finais aí a espiritualidade foi entrando no ambiente a gente foi percebendo em alguns instantes depois entrou um cachorro literalmente um cachorro encarnado entrou o povo eu estou falando espiritualidade vocês vão achar que é cachorro espiritual não porque tem viu tem aí o cachorro entrou e sentou assim ao nosso lado e ficou olhando para a gente eu fui ficando sem ação né porque o cachorro eu estava vendo que ele estava simbolizando todo um contexto espiritual de altas expressões e não podia ser diferente o estudo tomou uma uma comoção muito intensa o vídeo está até postado nos nossos veículos mas é óbvio que o vídeo ele não vai passar isso e aí terminou o pessoal do interior agradabilíssimo né fizeram um lanche aí todo mundo foi lá foi comer broa festa terminamos saindo fomos embora aí o pessoal nos levou para um jantar e lá no jantar nós fomos ter uma notícia que alguns minutos que antecediam ao término do estudo lembra da cena que eu narrei um dos um dos dos internos desencarnava lá na ala aonde ele estava a desencarnação dele se deu exatamente naquele momento que coincidiu inclusive com o cachorro entrando no ambiente para vocês vocês entenderem como é que as coisas funcionam no reino do espírito e como nós criamos empecilhos para entender o banquete que é uma reunião como essa porque aqui temos espíritos aqui nós temos parentes que vieram acompanhando vocês é que uma reunião espírita aqui a gente mexe com essas coisas mesmo com os difuntos não, não é difunto com a alma dos mortos não é com a alma dos mortos porque eles estão mais vivos do que muitos de nós que estamos mortos nos nossos dramas e não conseguimos ter a coragem de resolvê-los ou competência maturidade para entender que nós não estamos aqui na terra brincando o tempo está passando o tempo está passando com uma velocidade incrível e tem muita tarefa ficando por fazer porque a gente não tem tempo porque a nossa priorização é com tudo que atende ao nosso egoísmo a nossa arrogância a nossa presunção de julgarmos que somos deuses que somos poderosos como somos pequenos mas Deus confia em cada um de nós para que nos tornemos grandes não grandes dentro de um contexto quantitativo do mundo grande em virtude autoridade no bem e tanto é verdade que Jesus depois de sair de uma situação em que ele curou um paralítico porque Jesus está nos curando o tempo todo o tempo todo só que a gente não percebe o tempo todo ele passa ele olha é como é como o general costuma fazer nas noites frias do inverno o grande general ele visita o acampamento dos soldados vai lá cobrir um por um o soldado nunca esquece de uma cena dessa isso é para buscar um pouquinho do passado é o que você faz muitas vezes quando seu filho está deitado agora nessa época de frio inédito né imagine inédito colocar roupa de frio aqui em Belo Horizonte aí você vai lá de noite você passa pela cama aí seu filho está deitado lá está aquele galalau né continua indo o anjinho da mamãe mas mamãe vai lá cobre ô meu filho dame com Deus nós vamos chegar num estágio como o de Jesus propõe na noite de frio você vai sair pela rua e vai encontrar um alguém que não tem um cobertor peleja sequer cobertor peleja você não é da época cobertor peleja que é antigo pequenininho quanto mais você tentava enrolar quanto mais você buscava mas o cobertor sumia porque ele era pequeno você vai pegar um cobertor peleja e você vai pelejar para ajudar alguém que lá fora não tem uma mãe para cuidar porque a dor a ignorância a rebeldia a violência falta de amor coloca o indivíduo nessa situação amanhã isso pode acontecer com um filho teu vocês já viram a história desses andarilhos a maioria deles possui família a maioria deles saíram ou porque foram expulsos ou porque não suportaram são espíritos que estão vagando pelas ruas teoricamente com uma encarnação quase que jogada fora não mas ali tem aprendizado e Deus não os abandona não costuma em meio até as garrafas de tóxicos aparecem benfeitores espirituais para cobri-los na madrugada no relento um dia nós vamos chegar nessa condição de fazer isso então por enquanto faça com os teus filhos com os teus entes queridos porque a grande maioria não está fazendo nem com seus entes porque a gente não tem tempo não tem tempo aí precisa desencarnar para falar assim puxa vida cadê meu avô podia ter curtido mais vovó e mamãe saudade do meu pai que saudade daqueles tempos éramos felizes e não sabíamos aí a gente pode hoje deduzir éramos felizes e não curtimos a felicidade se o termo pode ser ajustado aqui assim porque você pode ser feliz e pode apropriar-se da felicidade mas você pode ser pela felicidade apenas ser impulsionado a fazer uma série de coisas que não tem a ver com o próprio espírito Jesus cura os espíritos estão cuidando de nós todos nós aqui reunião de quarta-feira é uma reunião muito especial é uma reunião que nós estamos aqui buscando terapêuticas magnéticas fluidoterapicas da casa espírita sexta-feira também teve gente vocês podem vir aqui sexta-feira também mas quarta-feira a gente elege para esse tipo de vibração ok vem sim continua trazendo pessoas porque a gente está vendo os benefícios não é prometer milagre para ninguém porque espírita consciente não promete nada a não ser carinho e amizade nós espíritos podemos prometer que os espíritos vão cuidar e vão porque essa promessa é do evangelho pedi e obterei e jesus disse não deixarei órfãos estarei convosco até o fim entenderam até o fim e você está abandonando seu pai a sua mãe está sendo terceirizada jesus falou que nos acompanha até o fim você jogou a toalha para o seu filho relacionamento não tem mais jeito é até o fim o mundo vai falar para você pular fora vai porque é mais fácil até o psicólogo costuma falar para pessoas que eu atendo aqui um terapeuta aí renomado induziu um companheiro nosso aqui a enfrentar enfrentamento você está acomodado essa mulher está fazendo com você gato sapato você tem que enfrentar você tem que se posicionar você tem que ser espírito consciente e falou um monte de babuzeira ele ficou a vida toda só sendo gato sapato aí o psicólogo falou tanto no ouvido dele que ele resolveu enfrentar resultado relacionamento foi por brejo de vez ela foi embora e ele perdeu o rumo está na sarjeta porque era que era ela embora tudo que ela fazia ela era stay para ele então meus amigos a vida precisa de ser analisada com uma ótica que tem para nós espíritas uma ótica que tem que está para além dos horizontes dos homens porque nós desconhecemos a lei de causa e efeito nós não sabemos do nível de responsabilidade que nós temos no calar ou no falar então como nós desconhecemos que o vosso falar para ser fiel ao evangelho que o vosso dizer sejais sim sim e não não porque o que exceder a isso é de procedência maligna a sua fala tem que ser positiva fala de quem fica em cima do muro é a fala dos falaciosos dos bajuladores dos políticos dos mentirosos daqueles que queremos ficar bem com a sociedade então eu fingo que está tudo bem aí fica zero a zero não Jesus propõe para nós posicionamento mas o posicionamento jamais agressivo porque o agressivo já está na treva quem grita já está dizendo que não tem autoridade quem grita é covarde quem grita tem medo de perder o pseudo o pseudo do poder não não é isso enfrentar você pode enfrentar a você mesmo não enfrenta o outro não para que? você vai convencer ele a o que? você vai dizer para ele o que é verdade? isso é a maior idiotice que existe no mecanismo relacional Pontos Pilatos perguntou para Jesus o que é verdade ele olhou para Apóstolos Pilatos e no dizer de Emmanuel porque ele ficou silencioso Emmanuel diz que ele respondeu a Pilatos com o maior silêncio que a humanidade já ouviu observem isso o maior silêncio que a humanidade já ouviu então se posicionar pode ser com silêncio se posicionar pode ser com a fala que estimula mas fala que agride não faça sabe por que? além de você estar criando uma distância na relação com quem você está agredindo você também está escrevendo no livro da vida que essa agressividade vai voltar para você eu conversava com a companheira aqui antes da reunião e ela disse uma frase que eu vou utilizá-la ela falou assim olha de tudo que nós estamos aprendendo na doutrina espírita o que mais está claro para mim a vida cobra a vida cobra a semeadura é livre mas a resposta da vida é inviolável ela é inquestionável e isso não é punição não entendam assim está lá está pagando não, não é isso não é como se você estivesse diante de um lago águas extremamente aquietadas você pega um projétil uma pedra e lança essa pedra vai cair na água e vai proporcionar um atrito energia ondas repercussão é assim o nosso pensamento a onda mental ela é lançada no universo e ela vai tendo repercussões e esta repercussão do que você estabelece retorna para você de uma maneira automática agora os efeitos podem demorar mas o que você fez está repercutindo é tão bonitinho o poeta fala assim o poeta espiritual que ninguém toca uma rosa sem atingir uma estrela guarde isso ninguém toca uma rosa sem atingir uma estrela então vamos pensar nas coisas boas vamos pensar no bem vamos pensar na ternura no carinho vamos pensar na paciência na candura na nobreza no falar você poetiza você encanta você solta a palavra chula ou impactante você pode até achar que está fazendo gracinha que está na moda mas você pode estar agredindo alguém que não se manifesta escutei isso há pouco tempo assistindo uma cena em que o indivíduo estava sendo chacoteado não é chacoteado não chacoteado de chacota né esse povo novo não sabe o que é chacota não se chama como é que é até para pronunciar meus meninos agora são meus fiscais para falar inglês pai lá vai o senhor falar bobagem como é que é bullying está certo a pronúncia é essa mesmo mais ou menos bullying e a gente acha tão bonitinho quando pega alguém para cristo numa roda né nossa mas fulano só pisa na bola você tinha que ser você e etc e etc não é engraçado ainda mais quando está assim quando a gente pega de turma agora é horrível quando nos pegam de turma não é assim quando alguém começa a pegar pegar no seu pé etc aí não pode apelar porque isso aí é belindre não tem umas histórias assim vocês já observaram como que a gente pode estar magoando alguém a casa aberta mas é na brincadeira ok eu estou só colocando uma coisinha para a gente pensar uma frase você pode bem dizer mas você pode mal dizer o indivíduo tem um trauma que não se manifesta o indivíduo tem uma dificuldade ele pode ser alguém que se expressa muito bem mas ele tem um problema no seu na intimidade dele que não consegue nem ele mesmo entender e muitas vezes a gente está massacrando o indivíduo deu aí então tudo isso vai tendo repercussões chega num ponto que determinadas doenças são nada mais nada menos do que um conglomerado uma somatória de uma série de atitudes que nós fomos praticando na vida e a gente nunca deu importância por que que nós encontramos pessoas tão tão solitárias no mundo aí você vai fazendo um levantamento uma pesquisa você vai observar que muitos destas pessoas a vida toda só espalharam não a juntaram a vida toda se julgaram donas da verdade estava nem aí para o outro o que imperava era a vontade a forma de ver se não for assim não serve você que gosta de esporte hoje eu vi uma declaração de um dirigente de um time aqui do país que eu falei se Jesus me deu uma saudade da idade média que ele falou assim olha aqui ninguém tem direito de pensar diferente da minha condição de dirigente do time porque se não eu mando embora eu falei peraí você não pode nem pensar não pode manifestar diferente do que o outro imagina o que que esse indivíduo vai encontrar lá na frente eu não vou falar um indivíduo porque se não a gente daqui a pouco tem gente aqui pesquisando quem que é esse dirigente não é essa a ideia a gente tem que fazer é prece para um sujeito desse nós temos que pensar é no comportamento porque esse comportamento pode ser seu e você não percebeu o seu filho não tem direito de escolher diferente do que você pensa entendeu o que eu quero dizer aí você vai caminhando na vida só criando impedimento só estabelecendo rancor inimizade dúvida nas pessoas que caminham com você o que que vai acontecer lá na frente você pode estar lá pedindo morrendo de sede como a passagem do Lázaro né do Evangelho que nós estudamos aqui semana passada né na sexta-feira Lázaro desencarnou com o rico no plano espiritual enquanto Lázaro estava assim resplandecendo luz Lázaro era um mendigo o rico que é o simbolismo daquele que quer viver só para si estava lá pedindo pelo amor de Deus para alguém molhar a ponta do dedo com água porque ele estava morrendo de sede do lado de lá e costuma não aparecer nenhuma gota para saciar porque o tempo todo eu me neguei entendeu o telefone toca vamos ajudar outro dia um companheiro me contou de uma forma muito triste que ele estava tendo um infarto um infarto aí a esposa ligou para vocês verem ligou para uma cunhada para que essa cunhada ligasse para o irmão dele ir lá socorrer buscar levar para o hospital aí a outra agora ele não pode estar ocupado liga para outra pessoa as pessoas que convivem há décadas juntos numa família liga para uma outra pessoa porque agora ele não pode estar ocupado mas o irmão dele está tendo um infarto você tem filho liga para outra pessoa ele não pode estar ocupado o que será desse coração na hora que ele estiver precisando de um socorro costuma a vida dizer está todo mundo ocupado não tem ninguém para te socorrer deu aí gente o que nós estamos falando de matemática de resposta de semeadura de colheita casalberto mas você leu seis versículos e você não falou dos versículos a princípio fica parecendo que não mas eu falei sim porque Jesus viu Levi ele tinha curado a paralisia de Levi não Levi não estava paralítico tá mas o paralítico sou eu o Levi sou eu então Jesus passa ajuda na paralisia aí depois que a gente sai da condição de paralíticos entre aspas a gente sai para o mundo para trabalhar e a partir do momento que você começa a se movimentar se esforçar para colher impostos para pagar impostos para operar como você entende ser a melhor maneira o Senhor volta porque o amor ele não vai para ficar ele vai e volta vai e volta porque a vida é cheia de ciclos ciclos se abrem se fecham há o momento de receber há o momento de realizar nós temos muitos movimentos na nossa intimidade que em algumas áreas você está semeando em outras áreas você está colhendo agora essas áreas que você está colhendo amanhã você vai voltar a semear e essas que você está semeando você vai começar a colher a mãe lá tem oito filhos ela está tendo respostas diferentes nos oito filhos nos oito filhos porque embora o processo de criação foi o mesmo mas a relação dela com cada um dos filhos é diferente lógico que é diferente são espíritos diferentes a didática do olhar para um filho e olhar para o outro filho é diferente é vibração é associação é repercussão então para um desses filhos você pode estar colhendo bênçãos para o outro filho você está colhendo amargor ah mas eu dei bênção para os dois tá agora mas o que tu fez ontem aqui está resolvido aqui não está então aqui que está resolvido é é fonte para te irrigar para que você invista um pouco mais nesse aqui porque se tem um que está doente você tem que tomar conta de quem está doente porque o sol não precisa de médico não é o que está escrito no evangelho aqui que nós vemos médico é para trabalhar com os enfermos então Jesus bate na nossa porta nesse momento agora dizendo segue-me porque se ele como ele falou para Levi e ele diz agora para nós segue-me ele está definindo que você tem condições de andar você tem condições de se só erguer você tem condições de criar uma dinâmica de trabalho de atuação então por que que você teme por que que você desconfia por que que você tem dúvida você veio a casa espírita porque você foi convidado segue-me Jesus foi lá na tua casa ele foi na tua intimidade e falou assim segue-me hoje é vir a casa espírita na hora que terminar a reunião ele vai falar para você de novo segue-me aí você vai ter que sair da casa espírita e voltar para o seu ambiente de responsabilidade aí quando você estiver diante do embate Jesus vai te dizer de novo segue-me agora siga ele não siga os seus impulsos entendeu ah mas na hora que eu estou com ele eu esqueço eu fico cego porque ele me tira do centro pode até ser literalmente né tem uns que implica de vir no centro por que que ele te tira do centro porque ele está te dizendo que você precisa muito do centro você só sai do centro porque você quer você só perde a pose porque você é infantil não briguem comigo não fiquem contrariados comigo mas por favor se sintam indignados com vocês mesmo fui embora comigo não eu só sou papagaio eu sou igual esse microfone aqui eu só replico por que que você tem que ficar indignado com você mesmo você está perdendo a batalha eu particularmente não gosto de perder você gosta de perder Gino ninguém gosta de perder mas a luta não é contra o outro a luta é contra a tua a nossa imperfeição então se ele significa o seu desequilíbrio você tem que agradecê-lo porque ele na realidade representa a sua sombra ele não é a sombra ele representa a sua sombra porque se você tiver bem o que você vê nele sombra você pode passar a ver oportunidade de trabalho nossa minha mulher é descompensada demais que benção que é isso Casalberto que benção olha pra você ver é uma benção pra você porque se ela é descompensada qual que é o seu desafio compensar deu aí o trocadilho ela está assortada é o momento de você estar em oração é o momento de você estar pacificando Jesus disse segue-me seguir Jesus não é vir pro centro agora vamos falar tudo diferente seguir Jesus não é ir pro templo ficar admirando os pastores tem gente que acha que seguir Jesus é ficar seguindo o líder espírita expositores famosos trabalhar com médiums isso é seguir Jesus vai ter que rever conceitos seguir Jesus é se comportar como ele propõe Casalberto mas é muito difícil Jesus é Jesus Jesus é Jesus você não sabe o que é lidar com aquela minha sogra ela implica comigo o tempo todo aquilo é uma jararaca é tão cobra lá vai eu contar essa história de novo já contei setenta e dez vezes ela é tão cobra que a cama é redonda dorme roscadinha a sua sogra observem bem a sua sogra representa representa todas as suas necessidades de trabalhar no que remonta ao egoísmo a questão da posse a necessidade do desprendimento porque eu estou partindo do princípio que a sogra quer o filho até hoje para ela não é assim então observe bem qual que é o mecanismo se ela quer o filho só para ela toma-te que o filho é teu mas é meu marido ela ela empolga tudo é ele e olha que ela tem cinco filhos mas é o meu marido está vendo como é que é o conceito é o meu marido que a minha sogra quer ainda para ele e olha que ele está com cinquenta e sete para fazer cinquenta e oito agora em setembro a sua sogra representa uma grande oportunidade por que você não passa a olhar para ela como a sua outra mãe ah não aí é demais aí é um absurdo aí é um absurdo mas vem cá que tem a sua mãe já morreu casalberto e ela é insubstituível tá se a sua mãe voltasse do mundo dos mortos ela violasse o túmulo e retornasse para conversar com você a tendência é que a sua mãe volte do mundo espiritual com muito mais condições do que ela foi que já tem muito tempo que ela está lá então ela no mundo espiritual ela aprendeu bastante ela estudou como é que é a sociedade de nosso lar vocês assistiram o filme nosso lar? vocês viram como que é bonitinho? como é que o povo lá se harmoniza de domingo é uma festa fica uma briga de quem vai para a casa do outro lavar a vasilha entendeu? todo mundo é disponível lá nos reunimos em afinidade aí tem o o lago tardes escutar ópera músicas elevadas não tem funk porque senão não seria nosso lar com todo respeito aos funkeiros mas os funkeiros precisam de de frequentar mais nosso lar aí ela volta de nosso lar com as noções de fraternidade aí ela vai falar assim minha filha como eu aqui no mundo espiritual estou com uma visão totalmente diferente porque aqui no mundo espiritual a gente observa que muitas das nossas brigas não tiveram sentido porque a gente vê que as coisas passam que estamos todos nós na mesma linha de aprendizado para que ficar disputando? tem gente que fica disputando apartamento não é apartamento casal perda mas do mesmo jeito que disputa apartamento disputa miçanga aí miçangra sabe o que é miçanga? deixa eu explicar quem nunca costurou não vai saber Dora Neus Dora Mirtes miçanga eu estou falando isso porque tem algumas costureiras aqui do meu lado porque eu nunca mexi com miçanga mas eu lembro da vovó costurando com miçanga que bonitinho como é que chama isso? é uma forma de é uma pecinha para enfeite é uma bolinha que é igual o tamanho de uma semente de um grão de mostarda tão pequenininha aí aquelas costureiras briga-se por miçanga briga-se por bens por pessoas aí vem a mamãe falando pois é quem sabe não está no momento de você começar a se preparar para vir encontrar com a mamãe não mãe mas não empolga não eu posso encontrar com a senhora mas tem muita coisa para me fazer aqui já logo começa a escorregar fica toda emocionada quando vê a mamãe vem para o centro espírita na expectativa de receber a mensagem da mamãe não é? mas se a mamãe mandar a mensagem além de tudo falar que está esperando ah, mas a mamãe é melhor só ir embora eu vou só procurar outro centro para só baixar porque eu não estou disposta a ir mas aí a mamãe vai falar minha filha minha filha você tem que começar a preparar para nosso lar e o seu desafio hoje minha filhinha querida amada é cuidar da mãezinha de seu marido mamãe é você já parou para pensar que um dia ela pode ter sido a sua mãe ela pode ter sido a sua filha e que vocês se desarmonizaram ou você já parou para pensar que amanhã ela pode vir a ser a sua mãe mamãe lá não eu escolho outra mãe minha filha não tem como postergar o que é imperioso então olha para sua sogra como se você estivesse olhando para mim porque eu estarei junto dela se você não for atender a sua sogra eu farei as minhas vezes eu sou muito agradecido porque ela é a mãe daquele que eu adotei como meu filho seu marido aí os espíritos vão trabalhando os conceitos eles vão trazendo para nós aquela mensagem segue-me e Jesus falou para Levi e o que que Levi fez o publicano Levi ficou tão feliz que ele proporcionou um banquete porque o banquete aqui eu posso contextualizar como a realidade de Levi como um publicano ele tinha posses ele tinha dinheiro então muitas vezes a gente quer manifestar a nossa alegria nas próprias festas do mundo mas eu poderia dizer também que nós deveríamos arregimentar todos os recursos possíveis para fazer um banquete mas um banquete do espírito você buscar todas as suas experiências tudo que você já aprendeu nessa vida nas outras lidas e sair de casa vai agradecer porque Jesus te chamou para seguir você aceitou a sua vida está modificando você está tendo uma noção diferente dos fatos você está tendo uma visão mais aprofundada dos acontecimentos faça um banquete faça vai lá no abrigo no abrigo Tereza de Jesus todo sábado segundo sábado mês nós vamos lá não é Dona Mirs vai lá abraçar as velhinhas vai lá no hospital sabe aquele hospital que te acolheu vai lá agradecer acolhendo aqueles que estão lá vai lá presentear a sua mãe que deu a vida por você porque eu estou falando de alguns com dificuldade com a sogra mas tem uns que tem dificuldade com a própria mãe qual que é o problema calma deixa eu tirar o peso qual que é o problema Casalberto mas eu não consigo conviver com meu pai qual que é o problema o problema é que ele é meu pai não peraí eu estou dizendo qual que é o problema você está manifestando é o seu sentimento isso é legítimo é o seu sentimento você não pode fugir disso nós não podemos fugir dos nossos medos você não pode querer se furtar de uma realidade a doutrina espírita ela abre para você perspectivas extraordinárias porque ela vai dizer que nós somos espíritos que estamos reencarnando caminhando hoje esse filho que é teu amanhã pode ser o seu pai ele pode ter sido seu avô seu bisavô vocês tiveram alguma dificuldade no relacionamento as posições se modificam para que a gente aprenda a ser humilde a doutrina espírita está dizendo para você não se culpe liberte-se disso liberte-se do seu medo da sua fobia porque talvez a sua depressão que ninguém consegue catalogar explicar diagnosticar essa depressão sua está exatamente nessa dificuldade de enfrentar aí vem o enfrentamento enfrentar os teus sentimentos olhe para eles com bondade com misericórdia porque Jesus está dizendo sendo questionado por escribas por fariseus porque que ele estava envolvido com pessoas de má vida porque o coração nobre espíritos em elevação o foco de trabalho é quem está precisando a gente costuma com todo o respeito não é vaidade mas escutar até de pessoas amigas que convivem com o outro eu tenho uns familiares no interior que eles costumam dizer assim telefonar para a gente pô quanto tempo etc podia passar aqui mas vem numa boa porque você só vem aqui quando o negócio está apertado e a visita de médico porque a nossa vida está complicada porque o nosso foco é trabalho nós fizemos essa opção de vida tem lá os entretenimentos de vez em quando mas o nosso foco é o atendimento às necessidades aqueles que estão levantando a mão pedindo então o nosso foco é esse de trabalho agora nós temos que verificar que tudo isso tem um preço que é elevado porque diga-se de passagem você passa a não ser compreendido são poucos que abençoam que a maioria cobra questiona ou apupa ou joga pedra porque não estão preparados para entender o que vem a ser uma vida em que você vai se empenhar numa causa e nós espíritas que estamos nos responsabilizando com Jesus temos nesse procedimento uma causa assumida com responsabilidade com consciência do que nós precisamos que é cuidar das minhas das nossas próprias mazelas porque quando você sai para semear quando você sai porque o trabalho do Cristo está te chamando para atender a alguém que não está encontrando respostas atendimento porque os próprios deles os esquecem quando a gente sai para fazer isso não é porque nós somos espíritos elevados é porque nós estamos querendo cuidar da nossa própria paralisia nós queremos remediar as nossas próprias mazelas as nossas próprias dores porque cuidando delas eu estarei qualificando a minha vida para o amanhã eu não estou disposto a ficar sofrendo alguém aqui quer sofrer vocês querem ter doenças vocês querem continuar com problemas nos relacionamentos vocês querem ficar ainda sob pressão espiritual negativa com mediunidade estrambelhada não ninguém vem no mundo para sofrer nós viemos aqui para sermos felizes obviamente que no mundo como o nosso a felicidade ela não vai ser plena são momentos felizes como afirmou o poeta lá na década de 70 a Márcia já até descobriu quem que é o músico não já não já já perguntou para o acirantão lá da Itatiaia que gosta das músicas antigas que ele diz assim felicidade não existe o que existe na vida são momentos felizes e os momentos felizes dependem do teu investimento da tua confiança que é possível lutar por isso agora não pense que a luta é facinha não ela é desafiadora ela é desafiadora agora quando questionado quando alguém tentar invalidar quando a força da própria treva que está dentro da gente começar a falar assim não não vai não deixa pra lá esquece abandona etc nós temos que permitir que Jesus nós temos que abrir possibilidades para que a nossa consciência fale mais alto para que estejamos sempre sendo alertados que nós precisamos de cuidar das nossas próprias dificuldades não necessitam de médico os que estão sãos mas sim os que estão enfermos eu não vim chamar os justos não precisa Jesus precisa de cuidar quem está no caminho certinho mas sim os pecadores ao arrependimento agora muito interessante se a gente for dar uma esprimidinha aqui ainda no texto o foco dele é um processo de educação e não de cura porque ele fala quem precisa quem precisa dos médicos são os enfermos na realidade o que ele chama para si como responsabilidade maior é aquela de convidar os pecadores ao arrependimento porque arrependendo nós estaremos naturalmente saindo dessa condição de de círculo vicioso circuito fechado arrependei-vos e arremeta saia do que efetivamente está te prendendo busque se libertar esta é a grande proposta do Senhor a culpa ela não tem sentido a culpa nós vamos repetir é se fechar numa situação sem abrir possibilidades de vencer essa dramatização agora o arrependimento é ser protivo é compreender que houve um delito um equívoco uma escolha que não foi feliz mas nós não podemos ficar olhando para trás você tem que olhar para frente aquele ponto que define as dificuldades do passado devem ser referências mas não podem ser pontos de observação constante tem um problema você tem que ficar de olho nele mas na realidade você tem que estar em busca de equacionar solucionar porque se você ficar focado na treva você vai perder a batalha porque a treva por si só é densa o magnetismo dela atrai e encontra ressonância porque a treva está dentro da gente a treva está dentro da gente então você tem que fazer luz na treva a luz opera na treva não é isso querida Dora só que nós religiosos queremos nos furtar costumamos até vir para o centro espírita para ficar livre da treva costumamos fazer atendimento fraterno assim eu daria tudo para o meu filho tomar jeito se o seu filho tomar jeito está riscado você perder a dinâmica operacional porque ele está chamando atenção porque ele precisa de você e você precisa dele se tirar o problema pode vir um problema muito maior lá na frente eu vou contar uma história para vocês que essa história a gente aprendeu aqui em Belo Horizonte estudando espiritismo com um grande educador que se chamava Leão Zalio o Leão Zalio era um extraordinário educador porque ele ensinava espiritismo na prática ele tinha uma filha com a Tiana esposa dele essa filha ela tinha um problema ela era uma criança que ficou adulta especial ela tinha uma disfunção cerebral grave por isso o comportamento dela era um comportamento que tinha momentos que se tornava agressivo era uma coisa complexa vocês imaginem isso há 40 anos atrás sem recurso a medicina ainda a psiquiatria vivendo outros estágios e ele era uma pessoa extremamente simples sem recursos sem recursos para oferecer dentro da dinâmica da da ciência oficial material que pudesse favorecer um encaminhamento diferenciado e o nosso amigo Leão Zalio então muitas vezes visitado por grupos de pessoas que iam estudar espiritismo na casa dele o pessoal costumava quando ela estava em crise o pessoal costumava dizer para ele assim seu Leão só quer que a gente traz uma equipe de visita para dar um passe na sua filha aí ele dava uma risada muito obrigado vocês são pessoas do bem vocês estão seguindo Jesus direitinho mas pode deixar ela comigo aí o pessoal fala mas deixar como assim seu Leão os recursos magnéticos que a gente aplica nela são bem específicos você conheceu ele conheceu se vocês vierem aplicar recursos aqui vocês são muito neófitos vocês podem complicar a vida da minha filha aí o pessoal fala como assim seu Leão olha a minha filha na última encarnação foi suicida e ela repetiu isso em outras existências e nessa encarnação nós assumimos um compromisso com ela de mantê-la quietinha aqui com muito amor porque ela não pode ter qualquer possibilidade de recobrar lucidez e ter uma vida normal porque se isso acontecer ela vai suicidar de novo então nós estamos acompanhando ela aqui com muito carinho porque nós não temos pressa esse era o seu Leão Zalio nós não temos pressa nós vamos desencarnar vamos cuidar dela no plano espiritual numa próxima quem sabe vai ser eu e a Tiana que vamos voltar para abraçar ela de novo nós vamos ajustando ela devagarinho este foi um espírita que eu tirava o chapéu para ele contei uma história simples mas muito prática o que remonta aos nossos anseios periféricos de evolução por isso queridos amigos anotem que a gente está dizendo vitória no mundo ela costuma ser a queda do espírito existem espíritos que reencarnam para perder para ganhar existem espíritos que mergulhamos na terra para ter facilidades para ver até que ponto que a gente vai mas são poucos porque a maioria reencarna para passar pela dificuldade para que a gente possa realmente confirmar para nós mesmos que nós queremos evoluir e libertar para a vida eterna desculpem mas aqui nós viemos para sentar a mesa e para conversar de alma para coração nós temos que dizer o que é verdade o que necessitamos porque o mundo aí fora costuma dar tapinha nas costas a vida favorece aqui e ali e a gente continua caminhando enseguecidos ou então enamorados da ilusão nós vamos orar com Emmanuel para encerrarmos a nossa reunião e nós separamos a prece intitulada oração nossa senhor ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho a dar sem olhar a quem a servir-se é perguntar até quando a sofrer sem magoar seja quem for a progredir sem perder a simplicidade a semear o bem sem pensar nos resultados a desculpar sem condições a marchar para a frente sem contar os obstáculos a ver sem malícia a escutar sem corromper os assuntos a falar sem ferir a compreender o próximo sem exigir entendimento a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração a dar o melhor de nós além da execução do próprio dever sem cobrar taxas de reconhecimento senhor senhor fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades ajudam-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós auxilia-nos sobretudo a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios hoje e como queiras hoje agora e sempre que assim seja que a espiritualidade possa envolver a todos nós aos nossos familiares aos nossos entes queridos abençoar a todos os espíritos que vieram comungar conosco esse banquete oferecido pelos levis pelos Mateus pelos Paulo pelos João por todos os apóstolos do senhor que operam incansavelmente em favor de todos nós que a humanidade possa se despertar para a tarefa do bem que depende une exclusivamente de nós mesmos que Maria Santíssima a veleira do bem possa nesse momento levar estas vibrações de paz de carinho de fraternidade ao instituto sagrado da nossa família e que possamos retornando em segurança para os nossos lares levar para todos estes a paz a amizade a alegria por termos convivido com Jesus contando para eles que todos teremos as mesmas oportunidades cada um no tempo oportuno na hora devida dentro da circunstância que a misericórdia há de favorecer para todos porque a promessa é que nenhuma das ovelhas se perderia todas todos nós estaremos um dia reunidos sobre o aprisco do bem verdadeiro da luz inquestionável do senhor da vida tenham todos a certeza de que dias melhores estão a caminho por mais que os homens fazem de tudo para levar a desconfiança dias melhores estão a caminho os dias do amor os dias da harmonia os dias de paz muito obrigado e assim nos despedimos de todos os internautas que nos acompanham com tanto carinho até amanhã com a transmissão do programa espiritismo às oito horas ou da transmissão de sexta-feira com o livro dos espíritos a partir das dezenove e trinta valeu um beijo no coração ave 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 Cristo que assim seja